Para você que tem dois, três filhos e está precisando de um lugar com preço baixo, é aqui na Bela Ibama, por exemplo. Dá uma olhadinha nessas roupinhas de meia estação aqui, lindíssimos, né? Se você levar a primeira, a segunda de menor ou igual valor, vai sair com 50% de esconde para você. É metade do preço, olha só que vantagem bacana aqui na Bela Ibama. O que você vai encontrar, olha aqui, são muitos modelos aqui nessas aradas que você vai encontrar de manga curta, manga longa, o que você precisar. Até roupinha social você vai encontrar aqui, agora tem uma promoção melhor ainda para você. Está precisando de roupa de frio? Olha só esses moletons aqui para menina, para menino também tem uma promoção especial, 40% de desconto. Por exemplo, esse rosinha aqui, esse conjunto de menina aqui, moletom feminino de R$115,00 por apenas R$69,54, R$69,54. Dá uma olhadinha na tela, é verdade isso mesmo, é aqui na Bela Ibama. Se você também quiser uma promoção de jaquetas, você também tem, tem para menina e tem para o menino também. Olha só esse moletom, essa jaqueta aqui xadrez, bem bacaninha para os meninos. A jaqueta está saindo para você de R$159,90, como está aqui na etiqueta, não é mentira, por apenas R$95,94. Olha só que promoção especial, é na Bela Ibama aqui da Rua 7 de Setembro. Agora chega mais, nesse segundo pavimento aqui da loja, você vai encontrar vários sapatos, também tem preços incríveis. Só que eu quero falar para você das botas, olha só, as meninas vão enlouquecer. As botas também estão com 40% de desconto, é isso mesmo. Chega aqui, pergunta o preço, vai ter um desconto na hora para você, 40% de desconto. Tudo isso aqui na Bela Ibama, na Rua 7 de Setembro, número 339, no centro de Guarulhos. Telefone é o 4964-2455. Quer aproveitar a promoção? É Bela Ibama, é claro. Tchau, tchau.